Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, se não tiver me avisa hein, mas hoje não tem capítulo, ir pro seu consolo maravilhoso, tem eu aqui, olha que delícia, não tem capítulo mas tem eu, Oda está de folga hoje, provavelmente bebendo drinks e surfando, deve estar surfando também. E eu resolvi fazer aqui uma lista de todos os mistérios, compilei os mistérios que faltam ser solucionados em One. Será que vai vir mais mistérios? Claro que vai, a gente está falando só de um arc hein galera, isso que ficou pra trás, todos os mistérios ainda não solucionados, será que o Oda mantém uma planilha disso? Bom, enfim, vamos lá, antes disso aproveita pra se inscrever, se ainda não ativou o sininho, escreve aí, ativa as notificações e vamos começar aí com essa lista maravilhosa. Primeira delas, onde está Jimbe, o timoneiro do chapéu de palha? Pra quem não sabe, já foi confirmado nos databooks Vivre Cards que Jimbe é oficialmente um chapéu de palha. E após o fim de Holy Cake, ele desapareceu. Muitos acham que Jimbe é o tal pirata que Oda afirmou que até o final da obra teria um pirata com tapa-olho, né? Poderia ser o Zoro, ou alguns acham que pode vir a ser aí o Jimbe, quem sabe, quem sabe ele perdeu também uma perna, tá com perna de pau agora. Onde está Jimbe? Eu acho que ele está no barco de Big Mom aprisionado, eu acho, minha opinião, ok? Mais um personagem desaparecido segundo o mistério, onde está o Rogue, o Monge? Após aquele salto de Kaido, lá da Ilha do Céu, o que aconteceu com o Monge? Ele estava observando o Kaido e parecia que estava meio, que era um cúmplice ali. Apesar que no começo ali, quando apareceu ele a primeira vez, ele disse que a chave para a iluminação, a chave para o caminho era a barba negra. Eu achei que ele iria se unir a barba negra, mas porque ele estava observando o Kaido tentar se matar? Fica a dúvida aí, aonde está o Monge Louco? Terceira, quem é o garoto da Hora das Bruxas? Um misterioso personagem que rouba dos ricos para dar aos pobres, o Robin Hood do País The One. Muitos chutam que é o Toko, porque o nome dela é basicamente traduzido como Garoto, né? Muitos chutam que seria ela, alguns acham que é Ryori, irmã de Momonosuke, que para mim é uma personagem muito estranha, ainda tem alguma coisa errada com ela, não engolir essa transformação de Komurazaki para Ryori. Eu não sei, quem vocês acham que pode ser o garoto da Hora das Bruxas? Permeia-se então esse mistério, pode ser o Toko, que pegava esse dinheiro lá na capital, aquele dinheiro que a Ryori roubava, o dinheiro dos ricos, e distribuía para os pobres. Eu acho que cai perfeitamente, talvez até mate aí essa charada de por que ela fazia aquilo de roubar o dinheiro do pessoal que ia atrás dela. Faz todo sentido. Então, o Toko e o Ryori eu acho que são eles. Quem você acha que é? Deixa nos comentários e vai listando aí, porque é mistério demais, hein galera? Ah, a história de Oden, temos que descobrir qual é o passado de Oden, qual a sua jornada. Será que vai mostrar alguma coisa dele viajando com o Roger, com o Barba Branca, o seu passado com o Orochi? Por que o Orochi traiu ele? Tem que contar então a história do passado de Oden, mais um mistério para ser resolvido aí no Arco de Wano. Esse aqui eu tenho certeza que muita gente também se pergunta e não engole muito bem o que aconteceu. Com a razão de Drake procurar os piratas das feras e se aliar a Kaido. Eu fiz em um dos vídeos meus de capítulo que eu desconfio que Drake pode ser um Cypher Pool, um Cip Zero. Que está infiltrado, ele se passa como um pirata e está infiltrado em um país onde o governo mundial tem muita pouca informação. Porém, tem coisas bem valiosas como já vimos aí a própria Cip Zero negociando com o Orochi armamentos. Não pode ser que o Drake seja um agente. Vimos a Estusse que é a rainha do submundo, é uma das rainhas do submundo e é uma agente ali do governo mundial. Por que não ter um pirata no meio disso? É uma pequena teoria que eu fiz, mas pode ser que tenha outras motivações. Quais seriam as motivações de Drake ter se aliado a Kaido? Essa aqui acho que todo mundo quer saber, né? Por que Kaido odeia tanto Big Mom se eles eram companheiros em um navio? E aliás, qual é o favor para toda a vida que ele deve a ela? Esse é um dos maiores mistérios. Certamente, muita gente fica tentando teorizar aí por que Kaido não se dá bem com Big Mom. O que aconteceu entre eles? Eles navegaram juntos? Será que era somente o Capitão dos Rocks que conseguia colocar os dois nas linhas? E após o Capitão desaparecer, eles se tornaram inimigos? Apesar que o último capítulo ali, eu não sei. Quando o Kaido falou que ia matar ela. Quando você vai matar alguém, você não faz discurso. Já começa por aí. Então, deve rolar alguma coisa. E quem sabe aí com os últimos Vivre Cards não seja confirmado que Katakuri, Oven, Daifuku não sejam filhos de Kaido. Será, galera? Deixa nos comentários aí. Esse mistério aqui também eu não consigo entender. Por que diabos Kaido está se unindo com um cara como Orochi? Como o Oda vai nos explicar isso? Por que Kaido se submete a ficar meio que entre as rédeas de Orochi? Orochi, lógico, não manda no Kaido. Mas por que? Somente para ter alguém controlando a parte política do país? Bom, Orochi não faz isso muito bem. Diga-se de passagem, capital das flores, magnífica, belíssima. E aos entornos da cidade, somente poluição, destruição, gente passando fome. Apesar que o Kaido não se importa muito bem. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa, principalmente a fagulha. O que levou os dois a se unirem para derrubar Odeio? Ainda falando em Kaido, qual é a sua história? Qual é o seu passado? Por que ele tenta se matar? Por que ele parece uma pessoa extremamente trágica e amargurada? Eu acho que deve ser um dos flashbacks mais tristes de One Piece. Certamente que vai fazer a gente não considerar talvez um Kaido um vilão. Talvez uma vítima de alguma coisa. Eu acho. Estou chutando. Eu acho que o Kaido vai ser um Yonkong diferente. Com uma história bem diferente. Big Mom já teve uma história até meio triste. Abandonada pelos pais. Toda aquela cena com Madre Carmel. Então o Kaido deve ter alguma coisa nesse nível aí. Quem é Hite Tzu? Quem é Hite Tzu? Um descendente dos lendários Armeiros. Aquele que cuida o mestre Deltama. Qual o mistério por trás desse personagem? E quem ele está esperando? Será que é Kawamatsu? Que após ser libertado disse que precisava ir encontrar alguém? Será galera? Pode ser. Mas quem é Hite Tzu? Fica a pergunta mais um mistério aí. Aliás falando de Hite Tzu. O próximo mistério está diretamente ligado com ele. Qual é a raça de King? Porque basicamente Hite Tzu parece pertencer à mesma raça. Qual a raça de King? As suas asas são bem diferentes. Tem uma coloração diferente. Já vimos que não é branca. Pelo menos no mangá. Apesar que no anime colocaram. Não sei. Porque geralmente paletas de cores dos animes são canônicas. Usamos isso como referência. Mas claramente no mangá as asas de King são pretas. Desenhadas com pretas e não brancas. Então fica a dúvida. Qual a raça de King? Esse mistério aqui também é um mistério interessante. Quem foi a pessoa que pegou as plantas que o Frank estava atrás? Lembra que ele foi tentar pegar e alguém tinha pegado antes dele? Não foi revelado ainda quem está em posse destas plantas que servem para o plano de Kinemon e da toda a trupe. Mas o mistério... Esse mistério aqui também... Eu não sei nem se vai ser explicado esse daqui. Mas o redemoinho misterioso na cachoeira da entrada do País Joano. Que é uma entrada muito diferente. Aliás, aquele polvo que aquele polvo estava fazendo lá. É uma espécie de guardião. Mas aquele redemoinho, a entrada do País Joano seria um grande mistério. Como funciona? Será que explicarão isso quando os chapéus de palha terminarem tudo e tiverem que zarpar do País? E aí eles mostram... Para você sair você tem que fazer isso, isso e isso. Será que tem algum mistério escondido ali para formar aquele redemoinho? Teorizem. Ah, esse mistério aqui muita gente vai querer saber. As espadas de Kitetsu e por que elas possuem essa maldição? Eu tenho uma teoria pronta, um vídeo pronto. Então na verdade é uma história ligando alguns pontos com a história real. Porque existiram realmente um armeiro que fez espadas que eram consideradas amaldiçoadas. E é daí que são inspiradas as espadas de Kitetsu. Talvez se vocês quiserem eu faça esse vídeo aqui. Mas no mundo de One Piece, por que as espadas de Kitetsu possuem essa maldição? Então tomara que expliquem mais agora no País Joano. Esse outro aqui, porque a gente também não deve nem se lembrar. Mas a grama de Diagã e suas propriedades curativas. Tem uma grama que tem propriedades curativas no País Joano. E acho que é onde o Trooper vai começar a entrar para procurar também as pétalas de cerejeira. Então esse é um mistério que falta ser revelado. Kibidango de Otama funciona em todos os Gifters? Eu acho que possivelmente sim. Estou curioso agora com Zoans. Acho que a pergunta que temos que fazer é isso. Kibidango de Otama funciona com Zoans? Se funcionar ela é fruta muito poderosa, porque ela pode controlar todo mundo. Apenas que somente com os Smiles, até por questão de roteiro. Senão fica uma coisa meio incontrolável. Kiyoshiro e Komurazaki. Qual o relacionamento de ambos? Ele é totalmente leal ao Orochi? Será? Eu acho que não. O personagem misterioso provavelmente seja Denjiro. E sabemos que tinha um dos banhos que estava aliado ao Orochi. Será que é o Denjiro aí que está se passando por Kiyoshiro? Mas é um relacionamento muito estranho e tomara que explique mais sobre ele e sobre Ryori. A mãe de Momonosuke, Kuzuki Toki. Qual o seu passado? Será que ela veio do século vazio? Ela só podia avançar para o futuro? O que aconteceu com ela? Qual o passado? Será que teremos mais flashbacks? Eu acho que vamos ter sim. Um vislumbre desse poder. Aliás, fica a próxima pergunta. O seu poder, o nome dela seria o nome do seu poder. Será que ela possui mesmo uma Akuma no Mi? Ou é um poder próprio? Talvez ela seja da raça do reino antigo. E por isso o seu nome seria o mesmo, entre aspas, que a sua fruta. Mais um mistério para ser resolvido. O Kairoseki, que se originou em Uano. Como é feito? O processo de criação dessa pedra, a pedra do mar. Tem que resolver isso também. Mais um mistério para ser resolvido. O próximo é onde está a Nidai Kitetsu? Sabemos que o Luffy estava na prisão e até agora nada. Será que ele vai conseguir recuperar esta espada? Que possivelmente deve ser um presente para o Zoro mais para frente. Então fica a pergunta. Temos aqui também o que Kid tirou de Big Mom. O Kid pegou alguma coisa de Big Mom em Holy Cake. Será que ele também conseguiu uma cópia do Road Poneglyph? Ou será que foi só por machucar algum de seus filhos? Eu não acho que machucar algum de seus filhos faria Big Mom criar um ódio mortal para ele. Porque ela tentou comer um deles. Então o que será que o Kid fez para Big Mom? O desfecho entre Cip Zero e Orochi. Cip Zero adquirindo armas. Qual vai ser o desfecho? Será que teremos um ataque militar do governo mundial? Será que eles estão ali realmente com o Drake infiltrado? Mais um mistério para ser resolvido. Qual o pano de fundo da Cip Zero ali e seu real interesse? Com a Cistone, com as armas e com o Orochi. Que aliás, nosso próximo mistério é o que Orochi quer com Vegapunk. O que Orochi planejava fazer com o cientista maluco que está 500 anos à frente. Mais um mistério a ser resolvido. Bom, temos os headliners, os seis voadores. Falta revelar todos, ainda não mostrou todos. Então precisa ser revelado. Só vimos até agora o Drake e o Pei e o Juan que foram revelados dos seis. Falta revelar os outros. Ah, o significado da música da Kourazaki. Por que ela usa aquela máscara quando ela toca aquela música? Será que ela chora? Será que é uma homenagem para o seu pai? Para o Kozu Keoden? Será que ela é mesmo o Ryori? Fica aí a dúvida. Aliás, temos aqui o próximo mistério. Como ela sobreviveu na morte lá. A possível morte dela no Castelo de Orochi. Falta ser revelado isso ainda. Falando em Castelo de Orochi, lá possui um poneglyph normal. Será que vamos saber aí mais um pouco desta história? Será que Robin vai ler esse poneglyph? Uma coisa a ser notado. Bom, esse mistério aqui eu acho que não vai ser revelado. Porque já passou alguns pontos. Mesmo assim eu coloquei aqui. Mas ficou meio aberto. Como o Kid escapou da prisão? Achei que ia mostrar como é que ele tinha conseguido escapar da prisão. E onde está sua tripulação isso falta ser resolvido. Mas como o Kid escapou aquele primeiro momento lá? Acho que não vai ser resolvido. Esse mistério vai ficar no ar. Mas um mistério que muita gente não deve se lembrar. Mas o ano era conhecido como o país do Orochi. Sim, por incrível que pareça. E quando lembramos país do Ouro, lembramos Ilha do Céu. Qual a misteriosa ligação? E por que o ano era conhecido como o país do Ouro? Será que eles transformam o Ouro em Carose? Será que é a base fundamental para criar essas pedras? Seria esse o ingrediente secreto? Muito interessante. Aí temos também as espadas. Porque elas podem se tornar lâminas negras. Mais um mistério para você dormir com este barulho. Onde está a Scratchman Apu? Cadê aquele DJ maluco? Onde ele está? Ele estava aliado. Quer dizer, ele estava com o Hawkins na verdade. E estava com o Kid ali na hora que o Kaido pulou da ilha. Onde está o Apu? Onde ele foi parar? Conexão entre Shimotsuki, Azui e a aldeia de Zoro. Isso daqui é interessante. Aliás, uma das alcunhas do Ryuma era Shibotsuki. Então tem esse mistério aqui. Temos Shimotsuki, Azui. Temos a aldeia do Zoro. E temos uma das alcunhas de Ryuma. O lendário samurai. Acho que o Ryo está colocando para confundir a gente. Falta isso daí. Falando aí em Zoro e em sua aldeia. Temos que descobrir quem é. Quem são as pessoas que foram para o East Brook. São descendentes ali do pessoal de Wano. Que fugiram em um barco 20 anos atrás. Tem que resolver esse mistério. Ah, e tem aquelas bonecas Kokeshi, né? Aquelas bonequinhas que o Brook viu no porão do castelo de Orochi. Qual o mistério por trás daquelas bonecas? Porque ele coleciona aquelas bonecas. Bom, para fechar aqui. Quem é a lenda à espreita? A lenda que Oda disse que iria aparecer no arco de Wano. Muitas pessoas acham que é o próprio Kaido. Alguns dizem que é Insama. Bom, Insama eu descarto. Porque uma lenda é uma pessoa ou um ser que se faz conhecido. Insama vive nas sombras. E tem mais um detalhe. O Oda disse que essa lenda à espreita está diretamente ligada à Barba Branca. Ele deu ênfase no Barba Branca. Quem poderia ser a lenda à espreita? Será que vai aparecer ainda? Ou será que já alguém quer aparecer? A gente simplesmente não notou. Então é isso, galera. Esses são os principais mistérios. Você consegue resolver algum desses mistérios? Deixa aqui nos comentários porque eu quero ver. E é isso. Valeu por assistirem. Não percam o vídeo. Acho que semana que vem já estou soltando o vídeo de Romance Down. Todos os capítulos compilados em um vídeo. Para a gente tentar reviver. E para quem é novo conhecer essa maravilhosa obra. Então é isso, galera. Espero que tenha passado o tempo para vocês. Tenham se divertido. Então fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Gostou? Deixa um like. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.